e fala galera do youtube beleza bom dia é rapaz hoje terça-feira dia 28 de junho de 2022 é galera vou fazer um videozinho aqui é eu já fiz já um tempo atrás mas vou postar um outro vídeo aqui mostrando sobre o perigo da cuíca de freio do caminhão ontem eu fui levar uma areia lenta peruna na obra do mariano lá acabou furando um reparo ali não sei se a mola que quebrou aí eu dobrei as duas mangueiras prendi a cuíca aqui eu vou falar mais um pouquinho detalhe dela daqui a pouquinho eu dobrei as duas mangueiras e voltei a catraca fiquei sem freio numa roda do cavalinho deu para me concluir o descarregamento lá e voltei ainda carreguei outra viagem areia para tombos ainda só que não pode deixar o tempo bagunçar né hoje eu tô fazendo a manutenção aí é queria tá agradecendo aqui um e rapaz tem uns inscritos no canal que pediu um abraço aí mas eu não notei não vai sair abraço hoje não é uma régua que sempre dá essa resposta aí queria tá filmando aqui o parceiro que tá fazendo parte agora dos andarilho aqui aqui no oficina no albergue aqui é esse rapaz aqui ó é rapaz ele mandou mensagem é companheiro do leandro gente ele vai lá fazer petróleo perfura mas até hoje não trouxe nem uma latinha de massa de tomate elefante é para mim poder a gente refinar ele aqui né é o bom tivesse como refinar ele para ele poder render muito mas não tem não né jeito não tem como trazer uns 10 barril de petróleo para nós lá não é isso aí então não sei a sua plataforma é qual é a p6 p56 que ele te agradecer do boné ganhou o boné da plataforma lá da p56 galera então você eu sei o leandro então então na mesma carreira na camila carreira isso aí fizeram faculdade né para poder embarcar né é na é aquela santa de sá né quem quer consegue petróleo quem quer consegue petróleo e o nono já vem cedo aí já bebeu um cafezinho ali aqui né o marreco não o marreco chegou boa tarde marreco chegou cedo chegou tem 10 minutos atrás gente é galera é 11 horas da manhã você não tem vergonha de falar que você acordou agora a pouco não marreco eu não acordei agora a pouco cheguei para o vídeo que eu sei hein tava lá no ronis lá no trenzinho aham mais aonde já rodei cedo garante na vaga alguma coisa entendi é hoje seu pagamento seu pagamento vai sair negativo hoje você não fez nada para agradar deus e galera desse jeito gente então é depois desse início do vídeo aí eu vou postar alguns vídeos aí de eu descarregando a areia lá ontem né e acabou dando ruim perdi o bigodinho do para-choque na hora de entrar lá com a carreta lá não passei não eu cheguei a carreta da frente caiu na valeta o bigode gostou no chão metade dele ficou no meio do caminho aí arrapou o bigode arrapou o bigode e máquina bomba de parar bigode rapaz é tipo patroleiro galera então galera é não sei se vai dar para ver eu já tô com um parafuso aqui para for para para poder frouxar a cuica ali tá vendo esse é de três ponta aí eu tenho que colocar ele aqui nesse buraco aqui ó então galera essa cuica de freio dupla ela vou falar que ela é um veneno que ela mata tá ela é pior do que chumbim ela mata mesmo gente essa parte de cima que ela tem uma mola que porque é a mola do freio de mão entendeu é nessa parte de cima essa parte de baixo aqui é do freio de pé entendeu então galera jamais quem não tiver conhecimento tira essa abraçadeira de cima aqui porque já já eu já conheço vários casos de pessoas que perderam a vida aí com essa mola aqui tá então ela deve ter aproximadamente uns 30 centímetros de altura e aí fica um prato ali embaixo que puxa ela para poder ela ela tá trabalhando aí no freio de mão né e aquele parafuso lá é para poder fazer a manutenção aqui estourou reparo né vou tá trocando reparo aí e vou desmontar ela aqui daqui a pouco eu volto com o vídeo de novo aí em essa parte de baixo que eu falei de pé então tem que botar é o freio de serviço tá até escrito dela ali do pé né deixa eu pisar no seu pé aqui não é ela essa unha aqui essa unha aqui também é feia hein tá essa unha é a unha do bem da alavanca da alavanca de roa dela e essa de cima aqui é o freio de emergência né que no caso é o freio de mão não sei se vai dar para ver ali tá de cabeça para baixo olha lá emergência e o outro tá escrito serviço aí fazer igual leandro com a rosca lá do do eixo lá né ele começou a rodar a mão para um lado e não é que virou para o outro lado a mão já rodou para o outro lado contrário é então galera se alguém quiser dar os parabéns para uma régua aí pode dar porque até agora ele não fumou nada não tá eu acho que vai parar vai fumar vai parar se Deus quiser e rapaz olha quem tá chegando lá é quem que é esse cara aí galera quem que é esse aí quem é dizer que é jogador de bola lá quem é você divulga aí para a galera não calma por que que você já porque você chegou apavorado calma rapaz bom dia primeiro eu vou acabar de machucando você bom dia bom dia hein bom dia calma você tá nervoso por quê porque você não quer passar o pix para mim caramba rapaz vai fazer um depois para nós aí cara então eu vou passar o pix agora ao vivo e quem sabe alguém quiser fazer alguma doação e que estiver assistindo o vídeo aí também né é a doação de é porque as coisas estão muito difícil meu aniversário bolinho foi muito fraquinho entendeu gente mas vou falar com vocês não ajuda o giliado não tem que ajudar o marreco por quê que o marreco é bem fulho da puta então você quer contribuir pela morte dele então aqui tá fumando direto aí eu vou fazer o que ele quer levar o fumo vem é galera é desse jeito vou passar o pix então tá agora agora ao vivo não então vai dar ruim pessoal vai ser mais de querer me dar dinheiro aí não vai querer não vai querer depositar cinco mil outro quinze mil aí eu vou ficar rico aí não vai dar certo não eu não quero mudar de vida eu quero continuar na minha vida fazendo os vídeozinho aí lutando dinheiro dinheiro fácil demais é eu sei que as pessoas vai fazer doação de coração entendeu mas é muito difícil é muito difícil aceitar quinze mil de um trinta de outro cinquenta mil de outro entendeu fica chato né se for dez quinze reais 20 ajuda ajuda também ajuda aí ajuda aí o giliado aí pelo mesmo para comprar uma câmera para ele melhor fazer os vídeos melhor na câmera você tá do câmera rapaz já teve uma pessoa aí que me elogiou aí fala rapaz você com que que você grava aí rapaz você rapaz é um celular mas que rádio celular esse aí é o galaxy a 72 não é uma senzinha não o nele se eu se eu puxar o zoom aqui do seu escuta só esse a câmera desse celular desse celular que é tão boa se eu puxar azul que eu acho pior dentro dessa barba sua eu tô falando com a senhora aí você tá melhor que o iPhone então em tá melhor que o iPhone você tá o iPhone da manga da manga da manga né é o Apple da manga da mãe é da manga mordida é é agora agora laranja agora né o Leandro é o Leandro que é o Leandro que é o Leandro que é o fabricante ele que as novidades é tudo com ele né não já tá aí já já tá na terra já chegou ele dois andarilho Leandro o vereador e o nono o vereador também é e você sabe onde ele fez o a faculdade para embarcar lá na faculdade santa de sá quem quer consegue petróleo é isso aí ó vai trazer barril de petróleo para nós não dá ruim para você não faz fazer esse vídeo aí comentando essas coisas não dá não né quantos barril de petróleo vai trazer para nós para cada um de nós né é você vai trazer no bolso não né ou na mochila beleza galera daqui a pouquinho eu tô vindo então com a currícula de freio desmontada ali valeu é galera voltei com o vídeo aqui ó é rapaz o Nelly pediu para mim passar o picos para ele lá mas ele não não quis não né furada esse picos não né Nelly esse não não explica para mim não não dá nada então galera tá aqui ó o marreco arrancando já abraçadeira ali e todo mundo na expectativa né o nono o marreco começou a arrancar o nono pulou fora calma pai de longe ó o fiscal de obra encarregado de o que segurança segurança é é técnico de segurança ó ó ó ó ó ó galera aí fui é galera agora vou mostrar a vocês como é que ela trabalha ó é quebrada não é galera que onde for rapaz ela rasgou rapaz ali ó olha que doideira mostra aqui para vocês ver galera quebrou não ó ela rasgou o centro dela ali ó que doideira rapaz a borracha ó é galera aí que deu ruim ó aí que deu ruim mas agora vai ficar filé agora que nós vamos meter um reparo novo ali né é rapaz aí pegou um pratinho de comida para comer a sopa não tá pega a sopa lá a sopa aí pega a sopa o leandro não dá não é pequeno estranhinho não dá não é galera eu achei até que fosse a mola que tivesse quebrado aqui ó o marreco trouxe uma mola aqui ó vocês tem ideia galera olha o tamanho da mola aqui ó quase um palmo aqui tá vendo quase um palmo ela é encolhida cadê a tampa do marreco que levou a tampa aonde nossa chamarra que escondeu o trem aqui rapaz só para mim não achar a peça aqui galera onde que ela fica que é ela encolhidinha lá dentro lá é será que tem pressão ali dentro ali por isso que freia galera por isso que freia ó bem travadinho lá no centro lá não sei se vai dar para a galera ver bem aí ó tá vendo é isso aí galera é desse jeito agora é só trocar o reparo outro ali e mandar ver então galera vou lá postar o vídeo lá também daqui a pouquinho lá do da viagem areia de ontem lá beleza e vamos ficando por cá um abraço para todos aí quer mandar um abraço para alguém ou nono só para mim cara você caramba você e para andar ele uma régua e para o leandro é isso aí como não não mandou um abraço para você tá não não é diferente é diferente é um abraço também rogerinho nosso amigo rogerinho fabre isso é sempre ligado aí nos vídeos aí ó ele o lucas fechamento meu lá tá cinco meia lá é vocês trabalham junto trabalho rogerinho aí ó e o senhor quer mandar um abraço para alguém mandar um abraço para minha mãe para o meu pai minha mulher para minha menina aham mas que é para mim não para você não você é fraco e eu sei lá que foi lá na no mineirão lá em muriá ela aqui aconteceu falei para a galera aí você tá o que 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 eu famoso eu tô famoso no vídeo de lá é ela todo mundo me vê isso aqui ele falou assim ó o são ela assim mesmo né aí ele falou você me conhece aonde canal do youtube giliardi lá em macaiada mesmo o cara me parou lá em macaiada no canto lá pelo aeroporto eu parado descarregando a mudança o cara veio numa carreta parou ó o são fala meu amigo beleza você me conhece aonde canal do youtube giliardi giliardi tá bocando o canal de giliardi rapaz lembrei vou mandar um abraço para o camilo o joão camilo lá de itaperu no puxador dos seus parentes do unha rachada e caramba não é o caminho mesmo é o caminho é o caminho não é uma unha rachada os seus parentes rachada é o caminho sua unha é parecida não tem nada para mim eu mando um abraço para ele puxador de boi lá do que caminhão que é o dele é o mesmo do marreco né hein não do marreco é ônibus é em caminhão agora o pessoal chega faz assim o marreco funciona seu alfa lá não funciona seu ônibus ele não gosta muito que fala senão mãe não já já fizemos um comentário já rapaz caminhão do marreco hora que rodar na rua todo ponto de ônibus marreco vai virar para um lado e o o caminhão dele vai querer encostar pega passageiro né virou ônibus é vai virar para na padaria do ponto ali sem garantir nossa senhora aí tipo empresa Brasil em real mil e um não mas a empresa é FNM empresa FNM FNM é urbano ou rural rural né inter-estadual não inter-estadual aí caramba rapaz inter seu caminhão vai ficar chique então inter-estadual na real rapaz vai rodar em qualquer 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 estrada diferenciada por quê meio largado né rapaz 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 vou falar com você esse homem tá virando de turma andarilho mecânico burracheiro agora virou de alegria homem 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 de alegria ninguém aguenta esse homem mais não é? é maia qual vai ser a próxima novidade sua? a próxima novidade sua agora? agora vou fazer uma manutenção de avião de bar d'água no fiel em movimento então vai levar você lá para lá para o farol de São Tomé para dar manutenção naquelas aeronaves que a gente avó lá não mas a gente tá voando só faz uma manutenção de avião não mas a gente vai dar para você caramba e diz o marré que vai contratar um ajudante para ele para abrir as porteiras na hora que for o helicóptero no exemplo tiver chegando propriedade alguém tem que abrir a porteira né ele vai contratar alguém para isso de homem a aranha já fez agora manutenção de avião vai virar o super-homem 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 vamos para a parte feminina a gente tem no a acho que oном scary e asiferóns voa mary pode ter uma mulher maravilha tem não hein as terras rodadas pessoas t publishers mas como uma mulher maravilha externa mesmo elas têm mas quando a gente vai contratar um れない tem moleza não tem mais qual tem vai v PA vamos para a parte feminina às vezes ele interessa né mas passada para é super gaol mulher gato em pois monta não tem Não? Eu tô mais que vai fotografando a Penela pro Charmosa. Penela pro Charmosa. Isso aí é só com o Charlito e o outro rapazão. Então, galera, quem que é? Os dois? É o Charlito e o Negão da Cueca Rosa. O Negão da Cueca Rosa. Enquasta lá no estepe o Negão da Cueca Rosa. O bocão lá da natividade, ó. Manda um abraço pro Betinho, pô. Betinho? É o Betinho. O Betinho ali do Friaça, o motor do Friaça ali, um abraço pra ele ali. O Betinho é um camarada de gente boa, né? Gente boa, é. Geralmente ele fica cobrando a gente na rua e fica exigindo, hein? Aham. Manda um abraço pra ele aí, né? De levinho, né? É, ué. O Betinho, eu acho que o Betinho apareia no Leandro, não? Por quê? Eu sou bem parecido, não? É, rapaz, um pouquinho, né? Bem parecido, né? É, o Betinho. Ó, Juliano, manda um abraço pra andarilha Mirim aí, ué. Ah, rapaz, só chega depois do almoço. Ela chega pra trabalhar, hora de ir embora. Pra ir embora, não adianta nada. Ela chega, aí fala, tchau, eu tô indo. Eu tô indo. E quer o salário todo mês dela, hein? E quer o salário dela. É, mas eu vou fazer igual eu fiz com a Priscila, o dia que ela me pediu cem reais. O pagamento dela tem que dar ela um real, né? É o que merece, né? E vai prometendo sempre no dia 31 de agosto aí. É, ué. Quem sabe um dia ela recebe. Valeu, galera. Um abraço aí. E aí, galera, ó. Ó, o Giliad chegando de leve aí, ó. Carregado de areia. Mais uma entrega aí, ó. E aí, ó. Agora ele vai fazer, ó. Vai olhar o local. Já parou o amor da vida dele na beirada da estrada, ó. Tá chegando de leve aí. Fala comigo, Giliad. Bom dia, beleza? Bom dia. É, não vamos fazer mais um descarregamento com sucesso aí hoje, hein? Isso aí, tamo junto. Hoje não vai patinar, não, lugarzinho. Hoje é top, hein? Hoje é. Hoje é tudo calçado. É isso aí. Valeu, Mariano. Obrigado. Tamo junto. E aí, ó. Fala com nós, Juliante! Hoje você vem direto, hein? Aí, galera, hoje foi com um sucesso, hein? Hoje a gente não teve o problema de idas e vindas, não. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!